Ora, saudações de RPBáticos, cheguem então bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube, estamos a jogar Epidemia, o MTL, que era então pelo utilizador, pela comunidade Forteit, em que somos sobreviventes a resistir a zombis, portanto, nós vamos andar num espaço em que vamos conquistar medalhas, moedas, neste caso, vamos comprando armas melhores, vamos comprando casas e vamos avançando no terreno, portanto, bora lá, temos aqui já a pistolinha, nós temos zero moedas, vamos comprando pistolinha a avançar, aqui explorar a cidade, vamos aqui para este lado, o objetivo é matar aqueles gajos gordinhos, dourados, claro que vamos ter que, podemos procurar, sim, qualquer coisa assim do género, munição, ok, há certamente por aqui gajos mais complicados de matar. Vamos ver que é esse é munições, mas aqui várias casas para conquistar, por exemplo, aqui, Seifal Entrance, onde nós podemos entrar, se tivermos moedas, agora de momento não temos, aqui buscar mais munições, neste momento tem 17 moedas, eu posso eliminar pessoal, não é, posso eliminar pessoal, não é essa a ideia, pelo menos não estou aqui com esse intuito, mas há pessoal que ilumina o grupo pessoal para conseguir armas, não é, então vamos fazer, vamos buscar munições, vamos buscar munições de pistola, aí está, sem tiros, então é isso que nós vamos fazer, agora temos 100 tiros, portanto, vamos avançar ali no terreno, vamos tentar evitar mais adversários, o objetivo é encontrar aqueles dourados, eles dão mais medalhas, temos aqui esta cena que dá para ele entrar, não é, eles não estão sempre muito perto, são todas as variantes dos monstros, os Honestly estes garg arregam o jogo, não é, este também é só para mostrar, isso está quieto meu, Este cara estava a pensar que tinha uma arma, mas não tenho, infelizmente não tenho filho. Tem 19 medalhas? Vamos comprar aqui, olha aqui, um arrozinho, para uma pistola. Vamos comprar ela em munições. Tem que ser senão isto não dá para nada. Ok, 166 parece-me bem. Vamos lá aqui avançar então. Vamos avançar aqui muito perto. Aquele tipo de zone dá uma contração diferente. Parece que mais não medalhas. Mas vão sair em busca de um dourado, isso é que eu queria. Vamos lá. Vamos lá. Vai aqui no endo. Vamos lá. 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 O que é isso? Que isso é menos a nada. Não tenho ideia para a zona onde nós estávamos, aqui está muito grande, este sim ilumina-nos, vou tentar levar ali para aquela zona, só tem 27 tiros, portanto está muito difícil. Se forçamente ter ido para o outro lado, tenho que buscar munições e se calhar uma arma nova. Então vou buscar aqui uma arma nova, já não interessa, mas vou buscar uma... Não sei, vou ficar a secar, vou ficar a secar com umas munições. Tem que ser assim. 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 Tá me dando aqui este Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Se eu quiser apanhar moedas, muitas moedas, eliminar os gajos Não conseguir então Grandes feitos aqui no jogo porque, pá, é assim né Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá ali, tá ali, tá ali